Questão 21 aí da UCA, 2022.1, mais uma questão que gera um pouco de reclamação, inclusive na hora de você resolver você tinha que utilizar alguns mecanismos aí, inclusive poderia até usar o argumento para anulação, mas ela não foi anulada, tá bom? Vamos ver aqui direitinho aqui com a gente. Um país contraiu aí em 1862 um empréstimo de 1 milhão de dólares, né? Então eles pegaram aí, pediram emprestado 1 milhão de dólares nesse ano aqui, beleza? Para pagar em 100 anos com taxa de juros de 8% ao ano. Por problemas aí de balança comercial, nada foi pago até hoje e a dívida vem sendo rolada aí com capitalização anual dos juros. Qual dos valores abaixo está mais próximo, ou seja, a resposta não é exata, a gente vai ter que utilizar uma aproximação do valor da dívida em 2022? Então, para começo de história, eu preciso saber quantos anos se passaram, né? Então vou lá, 2022 menos 1862. Quantos anos já tenho dessa dívida? Aqui ó, 0, né? Aqui vai ficar exatamente 6 e aqui vai ficar 1, tá bom? Ali vai ficar cortado, né? E tal, e vai ficar 160 anos. Natan, faz 160 anos que essa dívida só tem aumentado, aumentado, aumentado. E ele dá essa informaçãozinha aqui. E aí, pessoal, aqui que foi o problema da questão. Vou mostrar por quê. Porque ele disse aqui, ó, para começo de história, que era um juros, né, e tudo mais, e vai virando todo ano e tudo mais. Esses juros aqui é juros compostos, tá bom? Cada ano ele vai aumentando baseado no ano anterior e assim os juros vão aumentando. A nossa fórmula de juros compostos é essa daqui, né, ó. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, tá bom? Fórmulazinha aí de juros compostos. A pergunta é justamente quem é o montante, tá bom? Natan, o capital foi quanto? Quanto foi que eles pediram emprestado? 1 milhão de dólares. Então, ó, vou representar por 1 milhão por 10 elevado a 6, beleza? 1 milhão, 10 elevado a 6. E aqui que tá o problema, ó, por quê? Porque a taxa é de 8%. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,08, que é a taxa, com o tempo de 160 anos. Então, ó, o meu montante é 10 elevado a 6 vezes 1,08 elevado a 160. E quando eu olho para o texto, ó, tem 1,09. Ah, Natan, é porque ele quer valor aproximado. Concordo, mas de certa forma, quando você chega aqui e olha lá para o teu dado, você não tem informação exata. Então, aqui tá o problema, literalmente, da questão, tudo bem? Então, o certo mesmo seria aqui, ó, ou aqui no item, aqui no texto, né, ter 9% aí, beleza, ia bater legal, tranquilo, ia ficar 1 vírgula. Ou então, no caso, aqui ser um 8, né, ó, Natan, aqui era um 8. Então, vamos supor aqui, ó, para manter o texto, vamos supor que aqui fosse um 8 mesmo. 1,08 elevado a 8, considere como 2. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, para a gente achar uma resposta aproximada. Eu vou considerar aqui 1,08, eu vou dizer o seguinte, ó, vou pegar aqui por 2, beleza? Vamos colocar aqui dessa forma aqui, ó, 2. E por que eu botei 2, Natan? Porque eu vou dividir aqui os 160 em duas partes, beleza? 160 é a mesma coisa que 2 vezes 80, ó. Vamos colocar dessa forma aqui, beleza? Acho que fica legal a gente colocar dessa forma. Ou então, Natan, mas quando eu olho lá para a informação, meu dado, é ele elevado a 8. Então, eu vou fazer uma inversão, porque não tem nenhum problema, né, em relação à potência, ó. Então, vamos fazer assim, ó, para ficar melhor, elevado a 6, né? Aí aqui eu vou colocar 1,08, e aqui eu coloco 8, né, ó, que representa esse 8zinho aqui, ó. E o 2 e o 0 eu boto como 20. Não tem nenhum problema dele ficar assim, ó, continua dando 160, tudo bem? Aí eu venho, ó, Natan, 10 elevado a 6, 1,08 elevado a 8, de acordo com o texto, ó, vou considerar como 2 elevado a 20. Vou ter que resolver isso? Não perca tempo, por quê? Porque 2 elevado a 20, pessoal, é a mesma coisa que 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Olha aí que bacana, ó, ok? E aí eu sei que 2 elevado a 10, pessoal, é 1.024. Olha aí, ó, 1.024 vezes 1.024. Mas como ele quer medida mais próxima, eu não vou considerar 1.024, vou considerar 1.000. Então, eu vou considerar isso aqui, ó, como sendo 1.000 aproximadamente, tá bom? E aqui 1.000, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3, 10 elevado a 3. Então, ó, vai ficar, ó, 10 elevado a 6 e no lugar do elevado a 20 aqui, né, 2 elevado a 20, eu vou colocar 10 elevado a 3 e 10 elevado a 3. Quando a gente junta todos esses 10, dá aproximadamente 10 elevado a 3 e soma os expoentes, né, ó, 6 mais 3 mais 3 vai dar igual a 10 elevado a 12. Natan, elevado a 12 representa qual item aí, pessoal? Lembre-se, elevado a 6 bilhão, trilhão, né, sempre levando em consideração isso aí. Então, as potênciazinhas aqui, ó, 10 elevado a 6, milhão, tá bom? 10 elevado a 9, bilhão, bilhões, né, no caso aqui, bilhões, e 10 elevado a 12, que é o nosso caso aqui, ó, trilhões, beleza? Então, aproximadamente item de 1 trilhão de dólares seria aí a resposta do gabarito oficial aí dado aí pela URCA, né? Então, a questão aí 21 tinha esse detalhe importante, né, em relação ao dado que foi colocado aqui de forma, né, mais uma vez um erro aí de digitação provável aí. Então, tá aí a nossa resolução fazendo esses pequenos ajustes aí pra vocês, tá bom? Valeu!